Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? O Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu trago aqui uma bomba. Uma possível Game Pass chegando para o Playstation, para o console da Sony. É exatamente isso. Foi dito pelo criador de God of War. Vou falar sobre isso no vídeo. Então antes de tudo, clique aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais no canal. E se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo e vai no sino para ser notificado se você não recebe os vídeos novos. Jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 com o melhor preço é na Cisney Games, tá aqui embaixo na descrição. E também em SN Games com cartões para Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch e até recarga de celular para você renovar. Também aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Confere aí e adquire, beleza? Enfim, no vídeo de ontem galera, eu falei sobre o David Jeff, que foi o criador de God of War. Que comentou sobre que ele conhece pessoas, que trabalha dentro da Sony, que disse a ele que eles estão a trabalhar, estão trabalhando, né? Num serviço, pura assinatura para o Playstation, que é uma resposta ao Game Pass que temos no console da Microsoft. Que é o foco do Xbox. Mano, uma coisa mais fenomenal que tem hoje no mercado dos games é o Game Pass no Xbox. Cara, você paga um valor, uma assinatura mensal, anual, trimestral para você e você paga barato, né? E tem milhares de jogos para vocês jogarem. Então não tem desvantagem, isso é o chama, digamos assim, do Xbox. E basicamente não tem isso no Playstation. Aí você vai falar, Gu, tem sim a PS Now. Tem a PS Now, mas os jogos é por download. Não é a mesma coisa, nem todo mundo tem internet boa, nem todo mundo tem a condição de arrumar um cartão internacional. Porque não tem PS Now no Brasil e algumas regiões. Então é mó trampo, tem que assinar de outra região, os jogos não ficam dublados, não ficam legendados, entendeu? E você tem que comprar gift card, aquele borogodão todo, aquela borocracia lascada. Então seria, o que eu quero dizer, um serviço diferente. Outro serviço da Sony, uma resposta ao Game Pass igualzinho o Game Pass. Você paga assinatura e você tem lá 100, 200, 300 jogos na assinatura para vocês jogarem por um só valor que você vai estar pagando mensalmente, entendeu? Então cara, isso seria muito bom, até a gente falando disso, pelo fato de que os jogos hoje em dia são muito caros. Nem todo mundo, não tem condição, na verdade a maioria não tem condição de ficar adquirindo jogos, ficar trocando jogos. Porque os jogos ficam na caixa de 250, 300 reais, é muito caro. Então você pagar mensalmente o valor de um jogo, menos do que, mano, valor menos do que um jogo por mês. E jogar um monte de jogo, cara. Mano, isso seria muito bom, né? Então foi dito isso pelo David Jeff, que foi o criador de God of War, que ele conhece gente que está trabalhando na Sony que divulgou essa informação, mas ele não pode dar detalhes. Mas seria uma resposta ao Game Pass, dando a entender que sim, é um serviço por assinatura. Exatamente. E eu ainda vou ler aqui, ó. A Playstation está a preparar uma resposta ao Xbox Game Pass, afirma David Jeff, criador de God of War. Numa recente transmissão, Jeff disse que conversou com seus amigos que ainda estão trabalhando na Playstation. Só ressaltando, David Jeff, ele foi demitido da Sony e ele foi o criador dos primeiros God of War. Hoje não trabalha mais na Sony, mas ele tem a Mi que trabalha lá. E foi através disso que ele tem essa informação, que ele divulgou e vazou isso na internet, basicamente. Então, pode acreditar. E o que foi dito é que a companhia está preparando para reagir à crescente popularidade do Xbox, MPS e da Microsoft, que se tornou um blackbuster da divisão de videojogos da companhia rival. Em diversas ocasiões, Jim Ryan, CEO da Sony, comentou que o modelo por inscrição não é sustentável para a Sony devido aos crescentes orçamentos para desenvolver jogos, mas também sugeriu que estavam a preparar algo. Disse que, ó, Jim Ryan tinha dito no final do ano passado sobre um Game Pass no Playstation, que muita gente cobre, e ele disse que não era do interesse da Sony pelo valor que é gasto para desenvolver um jogo, para colocar em um serviço de assinatura que a pessoa paga barato e vai jogar um monte de jogo. Mas ele disse ainda depois que estava a preparar algo. E, na verdade, temos notícia a caminho, mas não hoje, foi o que ele disse. Ou seja, dando a entender que sim vai ter esse serviço, mas não com os jogos novos do Playstation. Teria um tipo de Game Pass, serviço de assinatura, no Playstation, que você baixa o jogo, fica no seu videogame, você joga, não é por download, nem por stream, nem nada disso. Você joga o jogo, mas não seria jogos lançamento, igual acontece no Game Pass, que muitos jogos chegam já no lançamento até no Game Pass. No caso da Sony, seriam jogos mais antigos, do Playstation, vamos supor, um Famo, um Sack de Sun, um Killzone, Shadow Fall. Esses jogos mais antigos do Playstation estariam na assinatura, entendeu? Não jogos lançamentos. Isso sim seria o que ia acontecer. Ainda foi dito. Jim Ryan tinha falado que tinha novidade a caminho, mas não hoje, ou seja, tem novidade. Respondeu o Ryan, questionado no ano passado sobre a Playstation, respondeu a Game Pass. Temos o Playstation Now, que é o nosso serviço por inscrição, que está disponível e tal. Agora, Jeff, criador do God of War, diz que contaram que a Sony está mesmo a fazer uma resposta ao serviço do Xbox, e o David ainda falou o seguinte, o que posso dizer é que estão fazendo alguma coisa, pois conheço pessoas na Sony que me disseram que estão a fazer algumas coisas. Existirá uma resposta ao Game Pass? Sim! Ou seja, David Jeff vazou essa informação através dos amigos dele, que falou com ele, que estão desenvolvendo esse serviço, e ele foi e divulgou na internet e vazou essa informação. Ex-criador de God of War. Na verdade, não é ex-criador, né? Ele não cria mais, mas ele foi o que iniciou tudo isso daí, né? Então, o cara não é qualquer cara que está falando na internet, qualquer um que está divulgando uma informação. Então, vindo dele, a gente pode acreditar, porque realmente ele trabalhou na Sony muitos anos, hoje não trabalha, mas ele tem amigo que trabalha lá, e por esse fato, ele está vazando essa informação. E vale mencionar que esse Game Pass do Playstation seria para jogos do Playstation 4 e tudo mais, e também retrocompatível, por forma de emulação, tipo um Playstation Classic no serviço, fazendo emulação de jogos antigos, como eu tinha falado no vídeo ontem, que ele mesmo disse, o David Jeff, né? Que é algo que foi falado em vazamento que hoje vem se concretizando com esse tipo de informação que dá mais força até nisso, né? Ou seja, o Game Pass, com jogos do Playstation normal, e também os Retro. Poderíamos jogar Play 1, Play 2, Play 3, no PS5, no PS4, nesse serviço do Playstation. Jogos do Playstation 4 mesmo, do Playstation 5 mesmo, dos mais antiguinhos, e também os Retro. Cara, fenomenal, isso tem tudo para dar certo, e com certeza, logo em breve, a gente vai ter informação oficial, tá bom? Então vamos só esperar, é o que resta, gente, é esperar. E cara, vai ser muito bom. Ó, a gente ter um serviço para pagar por mês, né, um valor de um jogo, e jogar milhares de jogos, e até jogar os jogos antigos, mano. Não tem desvantagem nisso aí, em momento algum. Bom demais, cara. Informação muito boa. Então, é isso então, qualquer mais coisa eu trago para vocês. Muito obrigado pelo que assistiu, comenta aqui embaixo, e até o próximo vídeo. Galera, valeu, falou e fui!